Hermênia! Ué! Não bate mais na porta não, Ia? Isso aqui é o quê? O cu da Majoana? Tem uma bomba pra te contar! Toma isso aqui, o potinho lá que você me deu outro dia com o resto de lasanha e eu tô devolvendo! Cadê a tampa do meu pote? Não sei, perdi, escuta a bomba! Cadê a tampa do meu pote? Quer fazer o favor de prestar atenção com o meu falar? Você tinha razão, viu? Botei ele contra a parede, ele assumiu tudo, ele é gay! Assumiu o quê, Isa? A pessoa pra assumir, ela tem que ter negado, João Marcelo é gay explícito! Cadê a tampa do meu pote? Ih, voltou nesse assunto! Cadê a tampa desta merda deste pote? Não sei, perdi a merda da tampa, não sei! Vai catar a tampa do meu pote! Eu te dou um pote novo! Eu não quero um novo, eu quero esse pote!